E aí galera, olha o que eu encontrei aqui na van, é um robô, será que tem uma pessoa ali dentro? Hã? Será que tem uma pessoa ou é um robô? Olha ali ó, tem uma perna ali, é que tem uma pessoa aqui dentro? Vou tocar aqui, não, é uma pessoa bem magra aqui, acho que é uma pessoa que está aqui dentro, olha que legal, o robô da van, olha aqui que legal, deixa eu filmar ele aqui, que legal, tem uma pessoa aqui, mas é legal, parece um robô mesmo, parece um robô de verdade, olha ali, parece um robô de verdade, legal pra caramba esse aqui. Criançada vai, vai adorar, legal pra caramba esse robô aqui ó, pô esse robô tem nome ó? Levotron, como é que é? Levotron, Levotron? Levotron, aí ó. Não, 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 não Obrigado.